Uma pesquisa revela que o Brasil conseguiu diminuir o número de fumantes em 40% nos últimos 12 anos. Mas cerca de 20 milhões de brasileiros ainda mantém o hábito de fumar. O Marco começou a fumar muito jovem. Depois de 47 anos de tabagismo, ele decidiu parar de fumar. Comecei com 17 anos para ser mais homem do que os outros meninos, né? Então aquela coisa de querer ser bonitinho, fumar cigarrinho. Foi aí que comecei toda essa brincadeira, né? A Zenaide também está tentando. Reduziu bastante o número de cigarros e já sentiu os benefícios. A gente consegue se alimentar bem, sentir o sabor da comida. Menos de 10% da população ainda tem esse hábito. E para muita gente é preciso mais do que força de vontade para alagar o vício. Neste grupo de apoio, fumantes e ex-fumantes recebem orientações e tratamento para alagar o vício. São encontros semanais para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente consegue ter aí um sucesso de cerca de 60% de pessoas que conseguem se ver sem o cigarro. Desde 2014, está em vigor uma lei federal que proíbe fumar em ambientes cobertos de uso coletivo, como bares e restaurantes. Principal causa de doenças vasculares e de câncer, o cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil. O custo disso para o Sistema Único de Saúde é imenso. Portanto, é mais fácil e mais eficiente se investir em prevenção, porque você tem resultados a médio e prazo muito mais eficazes com o custo apropriado à demanda.